É esse Ed que vai mandar pra menina sapadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Que cava descendo no chão com a xerequinha É esse Ed que vai mandar pra menina sapadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Que cava descendo no chão com a xerequinha R7 que te bota do jeito fenomenal R7 que te bota do jeito fenomenal Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Que cá vai descendo, o chão com a xerequinha Que cá vai descendo, o chão com a xerequinha Que cá vai descendo, o chão com a xerequinha Que cá vai descendo, o chão com a xerequinha É esse Ed que vai mandar pra menina sapadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Que cava descendo no chão com a xerequinha É esse Ed que vai mandar pra menina sapadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha 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 Manda lá, manda lá, manda lá, vai menino, safadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha R7 que te bota do jeito fenomenal R7 que te bota do jeito fenomenal Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu pau Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu pau Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu pau Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu pau Que cava descendo no chão com a xerequinha É R7 que vai mandar pra menina, safadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Que cava descendo no chão com a xerequinha Mandelado, mandelão, safadinha Que cava descendo no chão com a xerequinha 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 Sosco de ser equivo Sosco de ser equivo